Música 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 O que você explicasse passo a passo no momento em que vocês recebem uma chamada de emergência aqui no Corpo de Bombeiros? A partir do momento que a pessoa faz a ligação 193, ela chega aqui para a nossa sala de operações na unidade e o militar que recebe a chamada, ele vai fazer alguns questionamentos, ele vai anotar o tipo de ocorrência, o que está acontecendo lá que a pessoa está avisando e de acordo com a natureza da ocorrência, com o informado para ele, ele vai designar um tipo de guarnição para atuar nessa ocorrência. A ocorrência de incêndio, ele vai indicar uma guarnição de combate a incêndio, uma ocorrência, um acidente, dependendo, vai uma unidade de resgate, pode ter uma unidade de salvamento, então de acordo com a informação que ele receber, ele vai designar uma guarnição ou outra. Música Sargento, eu gostaria que o senhor explicar o seguinte, o que levou o senhor a procurar esse tipo de profissão que acaba se tornando um risco, né? Bom, o Corpo de Bombeiros tornou-se uma profissão gratificante, né, onde você está ajudando as pessoas, está combatendo os incêndios, é um sonho, né, de criança que foi amadurecendo com a medida que a gente foi se tornando adultos. Que tipo de ocorrência vocês atendem mais aqui na região do Vale do Aço? Bom, o Corpo de Bombeiros, ele atende diversas ocorrências, ligada a incêndio urbano, incêndio florestal, resgate de vítimas de trauma, casos clínicos, salvamento, vítimas presas as ferragens, afogamento, são várias as áreas de atuação do Corpo de Bombeiros. O senhor tem algum caso para relatar para a gente que o tocou bastante durante esses sete anos de atuação? Bom, graças a Deus, na nossa profissão a gente tem várias situações que nos emocionam, que nos gratificam, que a gente tem ótimas lembranças. E um caso, né, o nascimento de uma criança, um parto, é uma emoção boa, diferente, né, porque é uma vida que está vindo aí, porque a gente se envolve em muitos acidentes, muitos acidentes, muitas pessoas mortas também, entendeu? Então, o nascimento é uma situação que realmente é gratificante para o bombeiro. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui, né, para os colegas, para amanhã, dia 2 de julho. É, aqui eu queria dar realmente os parabéns aos meus companheiros aqui de profissão. A gente sabe que o trabalho nosso, às vezes, não é muito fácil e a gente realmente precisa de muita dedicação para estar sempre atuando bem e sempre em prol da sociedade, porque a gente partiu de uma instituição com uma boa avaliação dentro da comunidade e a gente tem por obrigação manter esse nome aí, que ele é sempre erguido por militares já há muitos anos. E aí E aí E aí E aí